Eu sei que muitos dos que votaram pela cassação do Arthur fizeram isso de olho nos 478 mil votos que ele teve para deputado estadual. Eu sei que o Sérgio Vitor do Novo e o Melão do Novo fizeram isso. E eu já vou deixar o recado para esses dois e para quem mais possa interessar, tá bom? Porque a gente conhece não apenas o eleitor, a gente não trata as pessoas que lutam a mesma luta conosco como eleitor. A gente trata como parceiro de batalha. Vocês não arrumaram 478 mil votos. Vocês arrumaram 478 mil inimigos. As pessoas sabem o que vocês fizeram e essas pessoas não vão deixar isso passar barato. Vocês que fizeram isso com o Arthur, os amigos do Arthur, são como aquele sujeito que vai num funeral de um amigo para sair com a mulher dele. Eu vou lá no funeral, levo uma flor, mas quero sair com a mulher do cara, quero comprar o carro dele barato. Vocês são esses caras. Vocês terão um destino muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Porque a gente vai fazer duas coisas. Um, nós vamos lembrar de vocês nas eleições. Nós, os 478 mil eleitores do Arthur. Porque eu votei no Arthur. Eu também não vou esquecer. E dois, nós vamos substituir vocês nas eleições. E vamos fazer mandatos melhores e vamos tocar o legado do Arthur. E honrar essas pessoas que participaram do mandato do Arthur, de verdade, com coragem. E não igual essa gentalha que está tentando fazer isso. Cortes. Se inscreva no nosso canal de cortes já.